Salve, salve galera, mais um vídeo, olha o que eu tô vendo, olha lá, olha lá, atrasou a abacarniça, só não rolê, e o meu não, ah, mas não vai faltar oportunidade, eu ligo pra isso, o importante é que eu tô aqui curtindo o movimento, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, Que que é isso, meu querido, que que é isso, não dá, coração do pai chega dói, olha hoje, cara, que louco, essa cor é minha, ah lá, vou jogar praga, Eu vou até parar por aqui